E fala galera do canal Berenice, aqui é o Robert Games e hoje eu vou trazer um vídeo como baixar Minecraft O primeiro passo é você baixar pelo Google Aptoide, mas como eu já baixei o Aptoide, levou aqui ó Aí já fica... E o segundo passo, como ele baixar, aí você pesquisa lá Mas como ele atualizou aí vai ter aqui ó, aqui na parte de baixo A parte não tá parecendo esse triângulo, bola e quadrado Aí vai ter assim, um monte de coisa em cima deles E tem pesquisa, aí você aperta nele, antes era em cima aqui onde tá carregando E... Você aperta pesquisar, aí lá tem um negocinho, você pesquisar Você pesquisa Minecraft Eu vou botar na tela como é que se inscreve Minecraft aí Pronto Aí você pesquisa, aí aperta nele e tem lá instalar E não precisa muito, muito de espaço para baixar porque Aptoide é muito, não precisa muito de espaço Mas como é, conta ali, como tiver no aplicativo Eu já volto Voltei galerinha, aqui ó, aqui embaixo tem pesquisa Aí você vai aqui, pesquisar Minecraft Minecraft Ops, escrevi errado Minecraft Pokedition Ao aparecer Aí você aperta no primeiro, né Aí tem aqui ó Você escolhe As versões, outras versões, tem um nome mais que outra versão e você escolhe Aí você escolhe e aí aperta instalar Assim que baixa E... Obrigado por assistir Espero que você tenha gostado Falou galera Beleza Aí fui Meta 15 likes Que esse vídeo merece Falou Inscreva-se E...